Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos para mais uma dica? Olha, eu mostrei esse arquinho aqui, tá? Que a Isa tinha me pedido para poder fazer uma... Eu quero um arquinho com pompom. E as crianças amaram, gente. Não só as crianças, mas algumas de vocês, né? Então, vocês me pediram para estar trazendo essa dica. É simples, é rápida, tá? O pompom é sempre bem-vindo. Olha aqui, temos esses modelinhos assim. Esse aqui tem aqui no canal, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. E tem esses modelinhos assim também, que são sempre sucesso. Gente, pomponzinho é sempre um sucesso nas vendas, tá? Vamos lá? Para poder estar fazendo, eu vou ensinar a xuxinha, tá? Porém, a xuxinha é quase a mesma coisa que o arquinho, tá? É o mesmo tamanho tudo. Para poder estar fazendo, o que nós vamos precisar? De uma xuxinha, tá? Nós vamos usar esse pompom aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Esse pompomzinho aqui, eu queria dele maior. Eu vou até atrás dele maior, tá? Porém, o que eu tenho hoje é esse. Depois, eu vou até fazer com o outro, tá? Então, ó, vou passar a medida para vocês. Esse aqui, ó, é o pompom que ele mede 3 centímetros, é isso? Isso, gente, ó, 3 centímetros, tá? E esse pompomzinho aqui, que nós vamos colar, tá? É o de 1 centímetro, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para o passo a passo. Para poder estar fazendo, tá? Eu fiz isso aqui. Eu dei, ó, eu dei meio que abrir um pouco aqui, porque ele tem uma parte que abre, tá? Coloquei a xuxinha assim e segurei. Deu para ir acompanhando, gente? Então, vamos lá. Ó, aí eu venho com a agulha, tá? Para ficar firme. Eu vou passar primeiro nozinho aqui, ó. Ó, gente. O ponto foi bem na cor. Hum, estão entendendo? Vocês vão fazer isso aqui mesmo, ó. Vamos dar uma costurada, depois entra o acabamento, tá? Você pode fazer de feltro ou, gente, ó, o negócio é se colocar o pompom preso na xuxinha. Você pode fazer feltro ou com a etiqueta, igual eu prefiro fazer, tá? Ali, ó. Aí vocês vão fazendo isso aqui, ó. Tá? Prendendo. Ó, prontinho. Deixa eu soltar a linha aqui e aqui. O maior deve ficar um escândalo. Deve ficar grande. Nossa, aí é que eu vou fazer um arremate, tá? Aqui embaixo, nós vamos, daqui a pouco, esconder tudo, tá, gente? Então, ó, tá preso, tá? Ó, na xuxinha. Agora, tá, eu vou segurar dessa forma, pra poder não encostar na cola quente, tá? E nós vamos colando, tá? O pompomzinho. Isso mesmo, ó. Aqui eu vou usar cola quente, porque eu trabalho com a ladeira 60, tá? Ó, prontinho. E aí eu vou ir colocando nessa forma aqui, ó. Não vou colocar muita cola, gente, ó. Pra poder... Não secar, pega bem, tá? Vou pegar o rosa. Aí nós vamos ir surtindo, tá vendo? Não é difícil fazer, não. Eu, pelo menos, fiz assim. A Isa tá se amarrando, usar a xuxinha dela. Vou até fazer uma pra mim. Mas eu quero pegar uns pomponzinhos mais vivos, entendeu? Com as cores pretas. Eu achei muito bacana. Então, ó. E aqui, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, um amarelo. Tem que ir fazendo isso aqui mesmo, tá? Viram como foi? Ó. Foi desse jeito aqui mesmo, tá? Agora, tá? Ó. Eu vou segurar um pouquinho pra secar, tá? Aí nós vamos ir aplicando aqui, ó. Tá, ó. De um lado. Então, eu vou ir invertendo as cores que eu coloquei na primeira, tá? Então, ó. Eu vou ir fazendo assim, tá vendo? Vamos lá. Aí aqui... Vou colocar o azul. Ó. Aí aqui eu vou colocar o que? O amarelo. Aí aqui eu vou colocar o laranja. Aí aqui eu vou colocar... Ah não, rosa tem ali. Colocar outro azul. É isso mesmo. Aí fazendo isso aqui, ó. Tá? As cores. E aí trabalhando, ó. Azul. Tá? Vou colocar um coral aqui. Gruda, tá? Ó. Fiapo. Vai grudando. Tentei. Então ali, ó. Tá vendo? Vou apertar agora. Deixa eu soltar primeiro esse fiapo aqui. Resolveu grudar na minha... Na minha... Não ia. Ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer mais uma fileira aqui, ó. Mais uma camada, tá? Novamente com esquema de cores, ó. Você vai invertendo as cores pra tentar não ficar perto. Agora o rosa, ele ficou, tá? Não tive como evitar. Deixa eu botar um azul aqui. Vou escolher essas cores aqui, bem vivas. E a Isa vai catar, que eu conheço. Aí sobrou um espacinho aqui no meio. Vou colocar um pouco de cola, tá? E vou colocar de cor. Cor de abóbora? Não. Azul? Não. Rosa. É isso mesmo, gente. É assim, ó. Esse lado já tá preenchido. Olha que lindo, gente. Agora nós vamos para o outro lado, tá? Ó. Novamente. Tá? Aqui gasta em torno de 39 pomponzinhos, tá? Vou dar um rosa. Vou dar um amarelo. Vou dar uma cor de abóbora. E o azul não foi ainda não, hein? Tô esquecendo do azul. Também vou tacar ele aqui agora nos dois, ó. Deixa eu botar aqui mais cola. Aí aqui eu vou botar um laranja. E aqui eu vou botar um rosa. E vamos agora apertar, tá? É isso mesmo. Tem que ir fazendo e apertando, tá? Ó. Aqui desse lado, ele vai acabar entrando menos, tá? Acontece isso mesmo. Porque nós fomos apertando do outro lado. Aí você vai abrindo assim, ó. Quando você for colocar, vai abrir espaço para mais dois, tá? Que eles vão se ajeitando. Ó. E você vai colocando com muito cuidado para não se queimar, tá? E aí vamos apertar agora, ó. Tá? Para ele ficar bem colado. Ficar bem coladinho, ó. E deixar secar. Olha que coisa linda! Agora é aquele esquema. Você pode fazer um acabamento aqui com o filtro. Ou fazer como eu vou estar fazendo aqui agora, ó. Eu coloco a minha etiqueta, tá? Ali, ó. E ela fica bem direitinha, tá vendo? Aí quando seca... Peraí, gente. Eu tô mexendo sem ter secado, ó. E não pode, tá? Não pode ficar empurrando para lá e para cá. Sem ter secado, não. Porque quando a cola voltar com a assistência, ela vai ficar exatamente ali. Então, você vai apertando, tá? Não vou fazer direitinho aqui agora a etiqueta, não. Para poder não atrapalhar a montagem. Então, deu para vocês verem? Então, ó. Tá aí, tá? Mais uma dica. Depois eu faço esse acabamento aqui direitinho. Ó. Mais uma dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ai, gostei desse aqui. Ficou lindo. Depois que secar, você vem tirando esses fiapinhos, tá? Então, ó. Tá aqui. Vou deixar secando. Espero que vocês tenham gostado. Promete a dívida. Não estou mais devendo o passo a passo dessa chuchinha, tá? De pompom. Um beijo. Depois eu vou fazer mais. Eu vou fazer com o pompom maior, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.